Nas últimas 48 horas, 24 horas do Instituto Médico Legal, na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz, Jefferson Scooby-Doo, Sérgio Santos, a você público telespectador. O Instituto Médico Legal, nas últimas 48 horas, registrou a chegada de 10 corpos. Plantão de hoje comandado por Alda e Aniela. Um feto do sexo masculino é procedente do município de Icapela. Foram duas as vítimas de queda. Três foram as vítimas de acidente de trânsito. Acidente motociclístico no município de Itabaiana. A vítima Rivanda Maria de Jesus, jovem mulher de 42 anos de idade. Há 15 dias, essa jovem sofrera um acidente de moto, contudo, decidira ficar na residência. Ontem, porém, com dores fortes na cabeça, fora conduzida ao hospital, constatado traumatismo de crânio e fora a óbito. Acidente de trânsito no município de São Francisco. Edson Limeira da Silva, um sexagenário com 64 anos de idade, é a vítima. Edson conduzia um veículo Voyage pelo povoado Pissarreira, localizado em São Francisco. Ele perdera o controle da direção, caindo de uma altura de 8 metros numa ribanceira. Ele morrera no local. O amigo de cognome Tonhão sofrera ferimentos, contudo, não sendo necessário o internamento. Entretanto, a esposa de Edson, a senhora Maria Aparecida, de 62 anos de idade, sofrera traumatismo de crânio encefálico, levada ao hospital João Alves, onde se encontra internada em estado grave de saúde. Acidente de trânsito, acidente motociclístico em Tobias Barreto. Manuel Henrique do Nascimento, homem de 44 anos de idade. Henrique conduzia a moto em alta velocidade pelo povoado Agrovila, quando brutalmente colidiu com um caminhão. Teve morte trágica, morte instantânea. Uma vítima de espancamento é procedente de São Cristóvão. Bruno Andrade dos Santos, homem de 30 anos de idade. Ele fora barbaramente espancado, conduzido ao hospital João Alves, entretanto não resistira e fora a óbito. Foram dois os homicídios nas últimas 48 horas à arma de fogo. E uma vítima de disparos de arma de fogo no estado da Bahia. Edival Ferreira Lima, homem de 25 anos de idade, mais conhecido por Val. Val, no distrito de Sambaíba, no município de Itapicuru, Bahia, se confrontou com as polícias civil de Sergipe Tobias Barreto e militar de Itapicuru, na Bahia. Ele fora alvejado, conduzido ao hospital regional de Tobias Barreto, todavia não resistira e fora a óbito. Portanto, nas últimas 48 horas, 10 corpos chegaram ao Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.